Nessa aula, nós vamos agora cadastrar um produto do tipo variável. Para cadastrar um produto do tipo variável, o primeiro passo que nós devemos fazer é criar os atributos, né? Então, para isso, eu vou criar os atributos e na próxima aula a gente vai cadastrar o produto variável. Então, vamos ver aqui os atributos, a gente já vai cadastrar eles de uma vez. Então, o que é um atributo? Um atributo, conforme eu falei na primeira aula dessa série, é uma forma de você organizar os conteúdos por caixas. Por exemplo, cor, tamanho, marca, modelo, uma especificação do produto e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá, vamos criar alguns atributos. Cor, vou cadastrar esse atributo, ele vai aparecer aqui. Agora, vamos colocar tamanho, tamanho, vai aparecer aqui e marca. Vamos usar somente esses três. Dois para produto que altera, que tem impacto no estoque e o outro não tem impacto no estoque, tá bom? Então, aqui eu vou clicar em cima de cor, vou clicar aqui em cima de cor e agora eu vou configurar os termos desse produto, os termos, ok? O que são os termos? São os valores dele. Então, aqui eu vou colocar azul, amarelo, branco, preto, bege. Não precisa colocar o slug na descrição, não. Beleza, já fiz agora o das cores. Agora eu vou clicar em atributos novamente e vou colocar o tamanho. Lembrando que esse tamanho aqui, no caso, é para blusa. Se você for utilizar para sapato, aí você tem que colocar o tamanho para sapato, tá bom? É diferente. Aqui, tamanho, no caso, é para camisa, né? Lembrando que eu vou colocar P, M, G. Vou colocar só PMG, que é os principais. PMG, legal? E aqui eu vou clicar em atributos novamente. E agora eu vou colocar as marcas. Vou clicar marcas. Eu vou colocar Polo, Nike, Adidas. Polo, Nike e Adidas. Legal? Então, beleza. Então, eu já cadastrei agora os atributos. Agora eu já tenho aqui, ó, os termos já estão todos cadastrados. Cadastrei o atributo cor, marca e tamanho. E os termos, que são os termos relacionados a cada produto. Aí, na próxima aula, para a gente cadastrar os produtos variáveis, a gente vai utilizar os termos que a gente criou. Legal? Então, até a próxima aula. E aí, ó, o que é 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 que Obrigado.